Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Hackearam-me Chegaram algum volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Hackearam-me 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 Hackearam-me